Um motorista perdeu o controle da direção de uma caminhonete, pulou uma calçada e foi parar dentro de uma lagoa em Governador Valadares. O acidente foi registrado no fim da noite dessa terça-feira no bairro Lagoa Santa. Olha lá, olha. Olha. Gente do céu. Para, essa imagem é... Ela tá em slow motion, diretor? Tá em câmera lenta? Nossa, Deus. Porque, olha só. Ué. Eu não entendi, não. Gente do céu. Deixa eu chamar o Miguel Brás. Ô, Miguel, eu vi a imagem ali. Rapaz, parece que a caminhonete tá tranquilinha e daqui a pouco caiu dentro da lagoa. Meu Deus do céu. Boa tarde pra você, Miguel. Ei, Nico. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos que estão conosco nesta quarta-feira pelo Balanço Geral. Pois bem, viu? Quando eu vi essa imagem também, eu fiquei um pouquinho assustado porque a caminhonete transitava tranquilamente e, de repente, atravessou a calçada e caiu na lagoa. Este caso foi no bairro Lagoa Santa. E a gente sabe que ali é um local de bastante movimento e que as pessoas utilizam a orla da lagoa para caminhar, para correr e praticar outros tipos de exercícios físicos, né? Principalmente nesta hora em que aconteceu o acidente. Mas, graças a Deus, ninguém passava ali no momento. O acidente foi pouco depois das 11 da noite. E o caso foi registrado por uma câmera de segurança, como a gente mesmo viu. As imagens mostram que um carro desce por uma rua ao lado, quando, de repente, a caminhonete passa pela rua Ari Ferreira Matos. O condutor perde o controle da direção, sobe na calçada e cai na lagoa. Portanto, o outro veículo que aparece em movimento nas imagens para no local. O motorista foi socorrido por uma pessoa. Algumas horas depois, o serviço de guincho foi acionado pelo próprio condutor da caminhonete que caiu na lagoa. E o guincho removeu o veículo ao pátio credenciado ao Detran. Graças a Deus, nenhuma pessoa passava ali no momento. Mas o susto foi grande para quem estava ali perto, né? Que é um bairro bastante movimentado, principalmente nesta hora da noite. Nenhuma placa que sinaliza que ali é uma área utilizada pelos praticantes de exercícios físicos, acabou sendo atingida. A polícia militar esteve no local e deu apoio a esta ocorrência que vem do bairro Lagoa Santa, aqui em Governador Valadares. Nico? É, eu conheço ali, né? É, o pessoal sempre faz caminhada ali, mas faz mais cedo, né, Miguel? Normalmente seis e meia, sete, sete e meia. Aí já era onze e tanto. Ah, mas tem gente que caminha essa hora, viu, diretor, onze horas. É, ué, caminhar, quanto mais fresco, melhor, né? É, misericórdia. Miguel, meu filho, eu não vi nenhum obstáculo ali pela imagem, o diretor pode estar enganado. Porque não tem movimento de frenagem brusca, assim como se estivesse assustando com algo, será? Será que tinha algum objeto ali que ele tentou desviar? É, vira de uma vez, olha lá, diretor. É, pode ter sido mal súbito, alguma coisa assim, né? Vai saber, né? É, esse aí tem uma nova data do nascimento, viu? Porque se tá atracado com o cinto e não consegue sair. É daqui pra ali um afogamento, hein? Não é não? Nossa, o Deus me grado. Obrigado, viu, Miguel? Gente, eu não tô entendendo nada desse fim de ano. Ah, tá esquisito.